Perguntaram aqui na live, você tá fazendo poucos shows, o porquê? Quem disse isso? É, futebol, sei lá o nome dele, AWN, ele perguntou. Quem foi o louco que falou isso pra ele? Ah, não sei. É que vocês não postam, né? Vocês divulgam seus shows? Não, eu tô falando assim, show, show, a gente ainda tá lotada, depois daqui já vou pro show, não. Mas eu faço uns três shows por semana. Sim, antigamente era mais, né? Eram cinco por semana. É porque agora que acabou também a pandemia. Não, não, era dois por dia. Hoje é cinco, quatro, três por semana. O seu show como é? Aqueles curtinhos, igual os MC, que é menos de uma hora? Não, 40 minutos. É, pra dar tempo de fazer todos, né? Aham.